Somos a diversão da noite Tendo o gosto mais de equilíbrio São existentes deaca Não atrastes a ser seu pior pesadelo Só estou aqui pra te assaltar Só estou aqui pra te assaltar Só estou aqui pra te assaltar Só estou ali em cima de zero Coringa Canto puto me chama de aca Toro de doble Eu só mato por diversão, puxei o louco Eu só mato por diversão, puxei o louco Eu só mato por diversão, puxei o louco Eu só mato por diversão, puxei o louco